Salve, 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 salve galera antenada, estamos começando mais um antenado na geral aqui pela Boas Novas sempre com a alegria de ter você na nossa audiência, sintonizado aqui na Boas Novas e com um conteúdo sempre muito diferenciado para a tua vida A gente começa o antenado sempre com convidados muito legais e a gente começa com ele, que é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi, terra boa é teólogo, filósofo e escritor, pastor Edson Luiz uma honra, uma alegria tê-lo aqui, pastor Edson Eu também fico muito feliz, é uma honra para mim estar sempre aqui quando posso estar e é um prazer muito grande, é um prazer muito grande ouvir você nós queremos ouvir hoje os telespectadores também interagindo conosco, seja bem-vindo Amém Ele é pastor da Igreja Evangelica Congregacional de Mato Alto e capelão meu amigo, pastor Antônio Carlos Ramos sempre uma alegria tê-lo aqui, pastor Antônio Pastor Toninho A recíproca é verdadeira Eu tenho uma ovelha, Lincoln, que eu tenho um carinho muito grande, o Valdir da igreja que eu pastorei anterior a essa ele não gosta do Toninho não, se eu estiver assistindo ele vai brigar com você Não, mas eu sou Toninho Faz tanto por mim Eu sou Toninho E é muito bom estar com vocês aqui, é um prazer participar de mais desse programa Tomara que Deus os use aqui para a glória do nome dele, né Amém Ele é bacharel em teologia e pastor presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro meu amigo pastor Braz Cláudio, sempre uma alegria tê-lo aqui, pastor Braz Obrigado, Lincoln, também uma alegria muito grande, um prazer poder estar com esse grupo aqui tão abençoado, um grupo intelectuais, eu tenho certeza que vai ser benção esse programa que você fique ligado, convide amigos aí para estar assistindo aí, ficando antenado na geral que vai ser benção Ele é pastor do Ministério Cartas Vivas e Músico meu grande brother, meu amigo também, pastor Alexandre Pilar Uma alegria revela em quanto tempo, hein, muito bom Muito bom, gente Feliz aniversário Opa, obrigado, muito gentil Bom estar aqui, espero que seja um tempo edificante para todos nós, um tema interessante e espero que seja também benção na vida de todos os telespectadores, em nome de Jesus Legal, a gente tem um WhatsApp aí que você pode mandar recado é o 21-98079-2961 acho que é isso, é isso Frederico, é isso meu diretor? Sim, senhor É, legal A gente, o nosso tema hoje é um tema muito interessante e ele se faz assim, numa perspectiva de uma pergunta, né nós sabemos que Cristo Jesus, o Filho de Deus deu sua vida por nós, foi para a cruz, foi crucificado e morto e ressurreto ao terceiro dia nossa pergunta hoje tem a ver com uma outra possibilidade, né um desenvolvimento de um pensamento acerca do não cumprimento se, se Jesus se salvasse, se Jesus não fosse para a cruz, né é essa a temática do que a gente vai conversar e se Jesus se salvasse, ele como homem que era, podia ter cedido a provocação daqueles que diziam para ele se salvar e se acontecesse isso? por que que Jesus não se colocou nessa condição de escapar, né eu estava até compartilhando com alguns aqui uma literatura muito bacana que eu estava vendo um comentário alemão e o comentarista falava, né que geograficamente o Monte das Oliveiras, na sua traseira a sua frente estava para Jerusalém a sua traseira dava uma rota de fuga para as montanhas e as cavernas da Judéia então, existe a possibilidade, se ele quisesse fugir haveria essa possibilidade geográfica dele sair ali por trás, né então, eu abro essa nossa conversa, esse nosso debate, essa nossa reflexão acerca dessa condição, dessa condicional por que que Jesus não abriu mão e de repente não escapou dessa condição de ir para a cruz? bom, eu começo... tudo bem, dá para considerar isso mas é uma forma totalmente surreal não aconteceria isso de forma nenhuma eu não tenho a menor dúvida de que Jesus morreu antes da fundação do mundo na verdade, quando a gente fala de Deus e de um Deus eterno o tempo para ele é atemporal pode parecer absurdo o que eu estou dizendo, mas é verdade o tempo de Deus não é o nosso tempo então, Jesus estava nos seus planos, nos planos do Pai de que aquilo aconteceria exatamente na cronologia humana, naquele momento e isso não deixaria de acontecer de forma nenhuma porque esse era o plano de Deus então, não foi uma carta na manga de Deus Deus já tinha planejado isso Deus já sabia na sua onisciência que isso aconteceria, de que forma e em que momento aconteceria então, considerando dessa forma a gente já mata a questão agora, humanamente falando Jesus, ele se esvaziou e deve ter sido muito difícil para ele como homem que era 100% homem, 100% Deus em todo o tempo isso é união hipostática deve ter sido difícil para ele como homem chegar até a cruz sabendo o que aconteceria com ele logo em seguida porque mesmo ele tendo aberto mão de alguns dos seus atributos isso é uma teoria da quenosis ele, que está baseada em Filipenses 2.7 de que ele se esvaziou ele não deixou de ser Deus e sendo Deus ele chegou ao ponto em que ele tinha que realmente obedecer ao Pai na posição de homem que estava assumindo e ele como segundo homem segundo representante da raça humana estava proposto de que assim como por Adão entrou o pecado no mundo através dele ou por intermédio dele essa situação fosse resolvida então ele teve que realmente se manter fiel ao compromisso assumido desde a fundação do mundo e não deva ter sido fácil não deve ter sido fácil eu não tenho a menor dúvida de que essa crise aconteceu até por causa das reações humanas naturais do suor de sangue isso é algo que não acontece em nenhum outro momento torcedoresse se transformar sabe então foi difícil mas ele foi até o final ele não voltaria atrás é muito interessante né que esse que nós que esse esvaziamento eu vim até pensando nisso a natureza de Deus está nele ele tem toda a condição de mudar né e ele tem que resistir lembro até um programa que está passando na TV aonde o chefe ele se disfarça né de um funcionário passa os domingos e eu vi uma um desses programas aonde o chefe quase se perdeu por quê? ele era um diretor e ele estava ali se passando por um funcionário e pra ele era difícil porque ele podia demitir o cidadão que estava ali zombando dele caçoando dele então a gente vê apenas uma uma mostragem do que imagina o dono o criador do universo né o dono de tudo com uma palavra né ele chega a dizer pra pra Pedro né que quando puxa a espada ali pra tentar defender ele disse olha se eu quisesse meu pai mandaria doze legiões de anjos ou seja ele tinha toda todo o poder pra mudar a situação e ele amou até o fim né ele ele permanece né firme no propósito como ovelha muda né como diz o profeta Isaías ele não se volta ele sente né é muito interessante de que ele sente essa aflição tá a gente não pode negar ele não tá ali dissimulando não ele tá sentindo aquela aflição mas a natureza divina estava nele talvez seja por isso que foi tão difícil né e tão sofrido pra ele eu acho assim é muito interessante o ministério de Jesus porque pra mim é a coisa mais difícil esse momento porque ele muda coisas mas isso ele não muda por exemplo a palavra de Deus diz que ele vem cumprir todas as coisas né ele não vem destituir nem a lei nem os profetas mas ele vem cumprir mas quanto a aliança ele muda a gente tinha uma aliança baseada na lei e a aliança se torna na graça quanto as doutrinas ele dá uma certa resumida ele resume tudo em duas praticamente em duas leis que acrescentam tudo que foi escrito mas quanto ao sacrifício ele não pode mudar então ele estabelece a graça ele estabelece amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas teu próximo como a ti mesmo mas quanto ao sacrifício ele não pode mudar e pra mim isso é a grande virtude dele porque eu aprendi em algum lugar que poder é domínio sob controle na verdade antes mesmo de rejeitar eu penso em duas coisas na verdade eu não acredito que ele fugiria eu acho que a grande fuga que Jesus poderia optar era destruir tudo porque ele estava estava tudo isso em suas mãos então eu não vejo um Cristo renunciando ao sacrifício no sentido de covardia mas eu vejo Cristo renunciando ao sacrifício no sentido de poder e ele tinha poder então eu vejo a coisa ainda pior ainda porque quando você foge pelo medo ou pela fragilidade isso é compreensível mas quando você foge com o poder com o poder de mudar todas as coisas ele se torna ainda mais sacrifício eu vejo que o cálice da obediência que o levou ao sacrifício ainda é um cálice mais doloroso de beber porque quando você pode fazer como você quer e você não faz nisso ele justifica o seu próprio martírio do deserto quando ele poderia transformar pedra em pão mas ele não transforma então assim daí eu entendo o suor de sangue daí eu entendo a paixão e todo o sacrifício que ele passou ali é bastante interessante tudo que foi dito é verdade e eu prefiro passar por algumas preliminares aqui né pra gente tentar raciocinar primeiro nós estamos trabalhando talvez o universo de razão e fé no campo da racionalidade nós podemos raciocinar todas as hipóteses e discuti-las cientificamente é a probabilidade de isso tudo está no campo racional é e dentro desse campo primeiro eu quero pensar o seguinte Jesus foi sepultado ponto todo mundo isso não é discutível ali estavam os soldados preparados e ele estava fortemente guardado o seu túmulo para exatamente para que isso não acontecesse para que ninguém pudesse tirar o corpo roubar o corpo de Jesus então havia uma grande preocupação de não permitir isso agora uma dentro dessa desse campo ainda que é substancial nós encontramos o fato de que é notório também que lá estavam as ataduras Jesus arrumou o seu túmulo quando ele ressuscitou e ele não deixou tudo de um lado só ele deixou de dois lados portanto ele caminhou dentro do túmulo com muita tranquilidade nós poderíamos parafrasear dizendo ele arrumou a cama ele não saiu e deixou tudo de qualquer maneira portanto esses fatos foi provavelmente a preocupação do ser Jesus ser matéria ao ressuscitar dizendo olha eu vou provar para vocês que eu estou ressurreto porque as coisas estão aqui e outra coisa muito interessante é que ele saiu sem ser visto pelos soldados agora nós já estamos saindo da razão entrando na fé ora dentro do campo racional as pessoas vão sempre contestar o ser humano sempre vai contestar aquilo que ele não consegue raciocinar então a Bíblia em algum momento ela é contestada porque ela não é raciocinável só é inteligível pela fé ora e essa discussão Jesus já tinha estado com Pedro já tinha tido com Pedro ele tirou a dúvida de Pedro ninguém vai te levar a morte para trás de mim Satanás foi curto rápido objetivo uma discussão simples que demoliu Pedro e não consta que Pedro tivesse retrucado aquilo provavelmente ele estava no campo racional Pedro e Jesus o trouxe o convidou a entrar no universo da fé e Pedro não conseguiu entrar porque nós vemos que lá no Pentecoste foi que eles começaram a dar o salto da fé quando desceu sobre eles o Espírito Santo ali eles deram o salto da fé tudo aquilo era verdade porque agora ficou inteligível pela fé é impossível o ser humano raciocinar a fé ele pode raciocinar a experiência e a experiência é impossível que eles alcancem com a linha racional vou para o break rapidinho no próximo bloco a gente volta nesse assunto muito interessante estamos aprofundando aqui e você ligadinho aqui no antenados na geral fique ligado sim não troque de canal não zapeia não que eu volto já com mais antenados na geral eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim